O negócio todo que já começou a ensaiar ontem aqui, vamos ver o que sai, o que está ficando bom, é um milagre acontecendo aqui que vocês estão vendo. Quando eu saí, no dia antes eu falei, uma semana você vai querer largar isso, eu estou vendo na tua casa, você está desanimado. Aí um velho de um dia eu entro num quarto de retiro e está aí, prova a vida, que um milagre acontece, existe. É o seguinte, o grupo está iniciando, entendeu? Estão pensando em gravar o CD e tal. Quem quiser, está sendo filmado, podem comentar com a irmã, o prédio do CD é 45 dólares. E, vamos tentar apreciar o instrumental, porque a voz não vai conseguir tanto, não dá certo. Não tem raiva, gente. Amém. Amém. Música 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 Obrigado.